Música A CIDADE NO BRASIL 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 Jogados à inércia! Fala sobre a paquejada e sobre outras formas de exploração animal, somos contrários à violência causada com os animais, força em rodeio, força em rodeio. Fala sobre a paquejada e sobre a paquejada e sobre a paquejada e sobre a paquejada. Perito nuclear! Barulho! Boa! 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 E aí! Boa! E aí! A CIDADE NO BRASIL A gente vai lá! A gente vai lá! Sua me show! Isso é isso! Sua me show! Isso é isso! Vamos! Próxima, ciaos passivos! Você fala sobre os passivos! Falam sobre as excelências que estão acontecendo no momento! Eu estava nos contemplando, Vão nos tentando ficar mais passivo Através das redes sociais dos trabalhos O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?